Então gente, eu tô aqui no processo de montagem do drone Rubsan ACR, que eu vou devolver ao dono, por cutucão. Deixo claro que haveria reparo do drone, mas o dono tá impaciente e eu não trabalho pra pessoas impacientes não. De qualquer forma... De qualquer forma, olha, eu não suporto sentir impaciente, não, vem na moral. Quando o drone é devolvido, eu vou lá e monto ele todo direitinho. No final desse vídeo eu vou mostrar pra vocês como o drone está, tá? Todo drone que eu vou devolver por cutucão, eu sempre faço um vídeo do drone, uns eu posto, outros não. Então, porque eu conheço quanto é, quantas pessoas são infantis, né? Pra evitar todos os tipos de problemas possíveis, do tipo, meu drone vem faltando isso, vem faltando aqui. Aí eu sempre faço o vídeo porque já é desagradável eu devolver um drone porque a pessoa foi impaciente. Mais desagradável ainda, a pessoa depois eu devolver, a pessoa não tem mais nada que falar comigo, ficar enchendo a paciência. Aí por isso eu tenho esse cuidado todo, né? Pra eu poder fazer isso. E vou continuar sim devolvendo drones de pessoas impacientes. Me atrapalham e eu tenho que devolver essa raiva que eu passo. Logo eu mostro ele montado, então. Então, Rupi San Asse. Impaciência. Então, gente, eu estou aqui encerrando o processo de devolução de mais um drone. Eu estou fazendo esse vídeo pra mostrar pra vocês como que funciona esse processo da devolução de drones por cutucão dos donos. Todo drone que chega de preconceito, ah, já tem o endereço dele, que bom. Não vou ter o de sabor de ter que perguntar o endereço. Já vou mandar hoje mesmo. Aí acontece todo o processo de devolução de drone. Todos os itens que vieram no drone voltam com o drone. E eu sempre ligo ele pra mostrar que está chegando do jeito que... Está voltando do jeito que chegou. Na verdade, quando chegou, sequer funcionava a ventoinha, né? O Vimbal também estava com um problema. Mas eu não vou cobrar isso, senão vai ser devolvido do jeito que está por cutucão. Todo drone que eu devolvo... Ainda está calibrando? Deixa eu ver. Não, eu já calibrei. Estava terminando de calibrar. Olha lá. A própria placa dele, essa luzinha vermelha, ela já indica mau funcionamento. O drone do cara vai cair de novo. Já caiu duas vezes e vai cair. O que eu aconselharei ao dono é voltar com isso pra Rúpsia. Manda de volta. O braço dele que estava estragado eu restaurei. Está funcionando, está zero, né? Não vai ser cobrado também. Eu realmente preciso de paz aqui pra trabalhar do começo ao fim. A pessoa pode estar com pressa, mas eu não estou com pressa. Não posso me matar, não. Então, de manhã eu estava fazendo uma live em que eu estava mexendo em alguns drones e aí eu mostrei um Altel Evo Nano Plus. O dono enviou o drone e é por isso que eu não passo prazo de conserto. A princípio era só fazer um cabo flat. Tem situação que eu demoro poucos minutos pra fazer a trilha de um flat. Mas aquele ali especificamente está dando problema. E aí se eu tivesse passado pro dono, vai demorar dois dias, meu celular já estava chovendo de mensagem ali. Cadê? Me dá, me dá, me dá, me dá. Não rola. Esse caso aqui é mais um caso que prova pra vocês. Que, primeiro, eu preciso de paz e tranquilidade pra trabalhar. O drone dele aqui tem defeito grave e tem conserto, tá? Caso o dono não devolva isso pra Rubs e pegue o dinheiro de volta, ou exija um drone novo, não empenado, caso ele tente consertar, eu já adianto pra quem for pegar o drone dele. Sendo aluno meu ou não sendo, o drone tem problema de mau funcionamento da placa. Uma parte do problema é físico e outra parte é de sistema. Eu coloquei errado aqui. Uma parte do defeito é físico e outra de sistema. Só que o dono tá com muita pressa. Eu não posso trabalhar aqui na pressão, não. Que dia que esse drone chegou? Eu acho que tem até pouco tempo. Eu tenho um Mavic ali que tem dois meses que tá aqui em casa. O dono não tá reclamando. Ele sabe que eu tô tentando arrumar o drone. Mas eu não aceito a pressão de ninguém. Todo mundo que der a espetada, querendo saber novidade, eu devolvo mesmo. Então, esse drone aqui será devolvido, né? Será devolvido ao dono. Não continuaria o serviço. E eu avaliava que eu ia precisar de mais uma semana pra terminar esse drone aqui. O mais pesado eu já fiz. Dependendo de quem for mexer nesse drone aqui, ó. Não se aveste não, viu? Então, se o seu diagnóstico for trocar a placa principal desse drone, tenha certeza. Eu também acho. Só que eu tava tentando fazer essa placa aqui virar uma placa de verdade. Só que o dono não pode esperar. Aí acaba saindo mais caro. A placa desse drone é cara. Essa dali tem restauração? Tem. Eu tava tentando fazer? Sim. O dono cutucou? Sim. Você já devolvido? Sim. Então é isso aí. Fui nessa aí.